Amina-san, tudo bem? E vamos para o nosso curso japonês Marugoto Katsudo Iniciantes A1 Ichi Kaiobi wa Yoru Gakou ni Ikimasu Então, Kaiobi é Terça-feira De noite, eu vou à escola Então, o que nós temos aqui? Um calendário com os dias da semana e o que significa cada semana Getsu-yobi, segunda Kaiobi, terça Su-yobi, quarta Moku-yobi, quinta Kin-yobi, sexta Do-yobi, sábado E Nichi-yobi, domingo Sen-shu, semana passada Kon-shu, essa semana Re-shu, semana que vem Kyo-hoji, kino-onten, ashita, amanhã Vamos formar algumas frases Getsu-yobi, o que ela faz na segunda-feira? Re-shu, nós estamos nessa semana, então vamos usar Re-shu no Getsu-yobi ni, byouin ni, ikimasu Então, na segunda-feira da semana que vem Eu vou no hospital Então, na segunda-feira, eu vou para o curso de inglês Su-yobi ni, tomodachi to kaimono ni, ikimasu Então, na quarta-feira, eu vou fazer compra com meu amigo Moku-yobi ni, tênis wo shimasu Então, quinta-feira, eu pratico tênis Kinyobi ni, tomodachi to kaimono ni, kinyobi ni, tomodachi to kaimono ni, ikimasu Então, sexta-feira, eu como com os amigos Quem quiser ler, há o descrito da página 133 Dai-juka, itzukai desu ka E a faixa 129 a 130 Ni, abesanoraishu no sukejuru wa dore desu ka Então, sukejuru é a programação da semana Então, nós vamos escutar o relato da ABCA E marcar se é ABC ou D Que correspondem à programação da semana dela Getsuyobi kara Getsuyobi kara é a segunda-feira até Kinyobi made Kinyobi made até Sexta Kaisha ni ikimasu Então, vou trabalhar, vou para a empresa Então, vamos escutar Então, vocês vão marcar Quão deles correspondem Vamo lá Getsuyobi kara kinyobi made Kaisha ni ikimasu Kaiyobi wa yoru eigo no gaako ni ikimasu Mokuyobi mo yoru eigo no gaako ni ikimasu Kinyobi wa tomodachi to shokuji o shimasu Do yobi wa imoto ga watashi no ien ni kimasu Mojichdo vamo leijunov Então, pra quem quiser ler Ao descrípio da página 134 Daiju ka itsugai desu ka faixa 131 Então, a resposta é C Então, qual é a sua programação da semana que vem? Então, kara, made Kara, de E made, até Então, de segunda-feira até sexta-feira Então, vamos lá O que você pode falar Raishu no getuyobi Pode ser Kaiyobi, suiyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi, nichiyobi Ni, biyoin, gaako, etc. ni ikimasu Então, aqui é o dia da semana E aqui é o lugar Byouin, wisutsu kan, ego, gaako, nihongo, gaako, etc. Do yobi no hiru Então, sábado à noite Getuyobi no hiru Segunda-feira de noite Então, o hiru pode mudar para a sala E ficar de manhã Made Até Tênis wo shimasu Então, eu pratico tênis Eigo benki o shimasu Então, eu estudo inglês Nihongo benki o shimasu Estudo japonês Nichiobi no shichi-ji Então Nichiobi, domingo À sete horas Doyobi no shichi-ji Sábado às sete horas Kara, até Konsato des Konsato des Konsato é um concerto musical Certo? Anata to tomodachi wa Itsu rima desu ka? Então Que dia que o seu colega está livre? Ni, itsu demo i desu Qualquer dia tá bom Kara-san no basu de pati wa Kara, itsu ga i desu ka? Basu de pati Significa Festa de aniversário Inglês Então Qual é mais conveniente Para fazer a festa de Carla? Raishu karasa no basu de pati wa shimasu Então Semana que vem A Carla vai fazer uma festa de aniversário Itsu ga i desu ka? Quando que é melhor? Moshi, mochi Alô Significa alô Moshi, mochi Alô Então Aqui Vocês vão escutar Um diálogo Então vai falar Se domingo pode Se sábado pode Qual deles que está livre Então Vamos lá Nichiobi ga i desu Então Domingo é bom Doiobi wa dame desu Sumimasen Então Sábado Eu não posso Desculpa Nichiobi wa daijobo desu Nichiobi Domingo está tudo bem Itsu demo i desu Então Qualquer um desses dias está bom Então Vamos Escutar o diálogo Ichi Moshi, mochi Moshi, mochi Moshi, mochi Joyi-san desu ka? Kimo desu Ah, Kimo-san Konnichiwa Ano Lai shu kara san no Bas de pari o shimasu Joyi-san wai tsu ga i desu ka? Nichiobi ga i desu Kimo-san wa? Watashi desu ka? Watashi wai tsu demo i desu Nihi, suzuki-san wai tsu ga ii desu ka? Doiobi wa dame desu Imouto ga watashi no ii e ni kimasu Sumimasen Nichiobi wa? Nichiobi wa daijobo desu Saa Shin-san wai tsu ga ii desu ka? Doiobi wa dame desu Shigoto desu Nichiobi ga ii desu Kimo-san wa? Watashi wai tsu demo ii desu Então Quem quiser escutar É o autoscript da página 134 Daiju ka Itsu ga i desu ka E a faixa 132 da 134 Pra quem quiser escutar Então vamos lá O Joyi-san Joyi-san doiobi Não falou nada E Nichiobi pode Então é Maru Suzuki-san Suzuki-san wa? Doiobi dame desu Nichiobi ii desu E Shin-san? Shin-san wa doiobi dame desu Nichiobi ii desu Então Basu de pari wa? Nichiobi ga ii desu Então a festa de aniversário No domingo é melhor Rai shu minna de pari shokuji wo shimasu Isu ga ii desu ka? Então Vocês vão fazer Uma festa Ou Um almoço Na semana que vem Quando que é melhor? Qual que é conveniente? Então Vocês vão participar Em pares Então que você Vai falar Pari wa itu ga ii desu ka? Ou então Shokuji wa itu ga ii desu ka? Nichiobi ga ii desu Então Domingo é bom Doiobi wa dame desu Sumimasen Doiobi eu non posso Desculpa Ou Nichiobi wa daijobo desu Domingo é bom Então Itu ga ii desu Qualquer dia Está bom Espero que tenham gostado Contate Dúvidas Por e-mail Se você tem alguma dúvida Comente aí Abaixo do vídeo Like Se você gostou Comente também Se você gostou Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Siga Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Se inscreva no canal Clique na rodinha Entra em peça Para receber Atualizações Já minna-san Matane minna-san